Vocês que me acompanham já sabem que essa aqui é a Juju, a Julieta, e esse aqui é o Juanito. E eu tô passando aqui com eles, são meus companheirinhos de gravação nesses últimos tempos, pra falar um pouquinho da Bicho Mania. A Bicho Mania que é a pet que cuida deles com tanto carinho, com tanta competência. E pra você que tem o seu bichinho de estimação, a gente sempre procura um lugar de confiança. E eu tenho assim, ó, gente, 100% de confiança na Bicho Mania. Primeiro porque eles fazem um trabalho maravilhoso, tanto na parte de saúde dos nossos bichinhos, quanto na parte estética. Eu, sinceramente, assim, ó, já fui em muitas pets, mas eu não vi um banho igual o deles, tá? O tratamento é incrível, os profissionais muito capacitados, super gentis. Pra vocês terem uma ideia, quando eu digo, vamos pra Bicho Mania, todo mundo entra no carro e eles vão felizes. E é isso que deixa a gente descansado. Então, ó, super bem cuidados por aquela equipe incrível e super dedicada. E além disso, a Bicho Mania tem plantão 24 horas, o que deixa a gente muito mais segura, não é? Se você não conhece ainda a Bicho Mania, vai ali na Dom Pedro II, quase esquina com a Cristóvão Colombo. A Bicho Mania, ela fica do lado direito de quem vem da CIS Brasil, em direção a Plínio Brasil Milano. Tem estacionamento e 24 horas pra nos atender.